A maçonaria está formalmente condenada pela igreja desde o século XVIII. Quer dizer, o sujeito que entrou na maçonaria está automaticamente excomungado. Então, se você é católico, não é para entrar na maçonaria. O que não quer dizer que se você entrou na maçonaria sem ser católico, você é protestante, você é ateu, não quer dizer que você seja um mau sujeito, que nós estamos contra você. Não é nada disso. É simplesmente, olha, se você está... Mas é muito simples. Você vai num time, num campo de futebol, o sujeito pode jogar nos dois times ao mesmo tempo? Não pode. Então, se você quer jogar no time na maçonaria, não venha na igreja católica. E vice-versa. Está certo? Então, não tem barriga, me dói. Não pode entrar na maçonaria, ponto final. Agora, houve extensos diálogos de maçonaria e igreja católica ao longo do tempo. Eu não sei no que isso vai dar. Eu acho que não vai dar nada, como de fato não deu até agora. Também precisa ver o seguinte, maçonaria não é um bloco, não é uma coisa assim que tem uma doutrina uniforme, todo mundo sabe. Maçonaria, para dizer a verdade, é um saco de gato. Cada loja é maçônica porque pensa em uma outra coisa diferente e não sabe qual outra loja está fazendo. Então, é difícil você fazer um julgamento sobre tudo. Porém, formalmente, legalmente, a coisa é essa. Não pode entrar. Ponto final. Se você é católico, não pode entrar. Para mim, quantas vezes já não convidaram para entrar? Falaram, não vou entrar, pô. Isso foi a conclusão de séculos de discussão na igreja católica. E quando esse dogma foi proclamado, teve alguns, uns poucos que ficaram contra, que se chamavam os velhos católicos. E uma curiosidade, um dos velhos católicos era o nosso Rui Barbosa, que vivia dando palpite em teologia, embora estivesse excluído da igreja por ser maçom. Mas ele achava que era católico. Então, essa é a coisa típica de brasileiro. Ninguém está na maçonaria e acha que ainda está firme dentro da igreja católica. Só na cabeça de brasileiros pode acontecer. O Fernando Galvão, que foi o tradutor do René Guénon, uma vez escreveu para o René Guénon, dizendo, olha, aqui na história do Brasil, você estava cheio de padre maçom, bispo maçom, católico maçom, e o René Guénon, que era o maior conhecedor de maçonaria no mundo, quase caiu de costas, nunca vi uma coisa dessa no mundo. Isso aí só aconteceu no Brasil, católico maçom só no Brasil. Está certo que o Rui Barbosa não é esse católico maçom. Até hoje ainda tem. O cardeal primário do Brasil, Dom Avelar Brandão, era maçom, se vocês têm ideia. No Brasil, o país da acomodação, tudo pode acomodar. Vamos lá, né. Não.